Cinco Sinais do Fim dos Tempos Em Mateus, capítulo 24, Jesus descreve alguns sinais do fim dos tempos. 1. Ele menciona a vinda de falsos cristos e falsos profetas que enganarão muitos. 2. Guerras e rumores de guerras também serão frequentes, mas isso não significa que o fim esteja próximo. 3. Haverá fome, pestes e terremotos em várias partes do mundo, trazendo sofrimento. 4. Os seguidores de Jesus enfrentarão perseguições, sendo entregues às autoridades e odiados. 5. Propagação do Evangelho em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então o fim virá. Esses sinais alertam para a necessidade de estar vigilante e preparado espiritualmente. É importante lembrar que a interpretação desses sinais pode variar entre diferentes tradições religiosas e estudiosos da Bíblia.